Nininha boia com tintinha Que a pílula me me rígge Que a pílula me me rígge Nininha boia com tintinha Trabalhada, sang na cor Que a pílula me me rígge Que a pílula me me rígge Bota cá, redondinha Tem coragem pra ferver Cameste de uma coisa forte Tem chuvagem natural Bota cá, redondinha Tem coragem pra ferver Cameste de uma coisa forte Tem chuvagem natural Se ele dá tempo a notar um café Nota passa na Molinex Se esco que não está da pessoa Se vê a rome, roga pra Santa Barba Se ele dá tempo a notar um café Nota passa na Molinex Se esco que não está da pessoa Se vê a rome, roga pra Santa Barba Menininha boia com tintinha Trabalhada, sang na cor Cabosz, pia na mí Cia pílula me me rígge Cabosz, pia na mí Cia pílula me me rígge E minha boia com tintinha Trabalhada, sang na cor Cabosz, pia na mí Cia pílula me me rígge Cabosz, pia na mí Cia pílula me me rígge Legenda Adriana Zanotto